Sai para o jogo o time do América, olha que bolão hein, Fabrício Daniel outra vez, pode até ter o arremate, gol do Coelho, é gol do América, é gol de Fabrício Daniel. E arriscou o arremate de fora, o passe foi perfeito, veja que ele domina essa bola quase no meio de campo e vai levando, e bate. Ibamar está lá dentro da área, voltando hoje ao time do América depois de lesão, bola aqui com o Patrick, ele faz o cruzamento, o toque de cabeça, chance do América, gol do Coelho. Ó, iluminado Fabrício Daniel. Na frente da pequena área, depois do cruzamento que veio do Patrick, Fabrício Daniel com mais uma assistência de Lucas Cal. O América tem a posse, Ribamar escora, Ademir botou na frente, que bola, que passe, olha a chance do terceiro do América, é pênalti. E amarelo para o Jael, pênalti para cima do Juninho. E você tendo a oportunidade de ver o replay, Jael acabou de entrar na disputa com o Juninho. Para você, Janete Mara Arcanjo, houve a penalidade máxima. Outra imagem para você conferir, ó, 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 você de casa também acompanhando, ó, para você. Foi ou não foi pênalti? Janete Mara Arcanjo. Foi pênalti sim, Jaime. O Jael fica para trás na jogada, o Juninho avança e ele é tocado no pé direito. Para mim, penalidade muito bem marcada e cartão amarelo. Não era situação clara de gol, nós estamos vendo a imagem ali, que há um toque ali na perna direita, toca na bola, mas ele toca no Juninho, ele joga ele no chão. Para mim, penalidade bem marcada. O América tem a chance para fazer 3 a 0 com Ribamar, 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 pega Richard, pega Richard, salvo o Ceará. E aí, olha só como o Richard entra completamente. Vai para o cruzamento na cobrança do escanteio, Juninho valora. A bola viajou para agrandear o toque de cabeça lá no cantinho, Richard, parecia um jogador de vôlei. 2 minutos do jogo, olha de novo, vamos ver se foi manchete mesmo, vamos ver lá, 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 deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, não, foi com um braço só. Não, não, não. Kelvin, no lugar de Bruno Pacheco. Valora fez o cruzamento, o toque de cabeça, olha a chance do América, Demir para fora! Ah, Demir, chance para marcar em desperdiça. Aos 32 minutos, Ricardo Silva fez o cabeceio, depois o cruzamento.